Teto Sociais apresenta Poético. Descobrindo o literário nos textos da Ciência Sociais. No podcast de hoje, iremos falar de Karl Marx. Há 202 anos, em 5 de maio de 1818, na história da cidade de Trevelis, Alemanha, nascia um dos maiores pensadores da história, Karl Marx. Marx se notabilizou em diversas áreas do conhecimento, como a história, inaugurando uma nova teoria, o materialismo histórico. A filosofia, elaborando a corrente filosófica do materialismo dialético. A sociologia, sendo considerada um dos três pais dessa ciência, junto com Emily Durkheim e Max Weber. E a política, sendo um criador em conjunto com seu grande amigo e colaborador, Frederic Engels, da verbete política do socialismo científico, que visava o estabelecimento de uma sociedade comunista, por meio de uma revolução da classe trabalhadora. Destacou-se ainda pela intensa atividade jornalística, da qual tirava o seu sustento. Em 1844, começou no jornal liberal radical Gazeta Renana, 1842 a 1843, que viu suas vendas crescerem após algumas publicações de Marx, tendo se tornado redator-chefe até ser fechado sob intervenção do governo. Em 1844, no exílio francês, publicaria a revista Anais Franco-Prucianos, que acabou tendo apenas uma edição, pois Marx, nessa época, já havia abandonado seu anterior posicionamento político republicano radical em favor do comunismo. No contexto das revoluções de 1848, já tendo refundado a Liga dos Justos como Liga dos Comunistas, 1847-1852, junto a Engels, iria publicar em parceria com o Joseph Weidemeyer a Nova Gazeta Renana, 1848-1849, que em pouco tempo se tornaria um dos jornais de maior circulação da Prússia. Mas, apenas 11 meses após a fundação, o jornal seria fechado pelas autoridades prussianas, por incitar a subversão. Entre 1851 e 1862, Marx seria correspondente internacional em seu exílio londrino, de um dos jornais de maior circulação dos Estados Unidos, o New York Daily Tribune. Foi nesse momento, em dezembro de 1851, que o jornal norte-americano pediu a Marx uma análise da degretação do Estado de Sítio, feita por Luiz Bonaparte, descendente direto de Napoleão. Marx, então, entre dezembro de 1851 e janeiro de 1852, escreve a matéria-reportagem, intitulada, abre aspas, O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, fecha aspas. A obra retrata o momento da queda da monarquia francesa por meio da Revolução de 1848, quando Luiz Bonaparte é eleito presidente da república. Este, todavia, decreta Estado de Sítio em 1851, que teve duração de um ano. Findado este momento, Luiz Bonaparte restaura a monarquia e se coloca como imperador da França. Como assim? A França acabava de se tornar uma república e o primeiro presidente dá um golpe? Luiz Bonaparte, vocês devem estar se perguntando, o que tem de tão genial nessa obra? A genialidade se encontra na previsão feita por Marx do que estava por vir. O texto é uma análise primorosa das contradições que levaram o fracasso da primeira república francesa. Marx foi capaz de apreender as principais tendências que estavam em confronto naquele processo e de antecipar o seu desfecho no plano teórico, o golpe de Estado e a restauração da monarquia. Marx tinha um conhecimento profundo da dinâmica capitalista e da realidade política francesa e tinha uma percepção política vigorosa acerca dos interesses de classes em disputa. O 18 de Brumário é um texto que expressa uma sofisticada teoria do Estado capitalista, da natureza, da função e do funcionamento do Estado. Por meio do conceito de cena política, Marx analisa como as forças sociais se apresentam no parlamento, que interesse essas forças expressam e que interesses elas ocultam. No livro, Marx examina o fenômeno do bonapartismo, um tipo ou forma de regime político-burguês, pois, diante da incapacidade de todas as forças políticas burguesas governarem por meio de seus representantes direitos, surge Luiz Bonaparte como um salvador, representante político supostamente acima das classes ou dos interesses de classes. Não podemos deixar de mencionar o contexto brasileiro hoje e fazer paralelos entre o bonapartismo e o bolsonarismo, pois uma das hipóteses que a leitura do livro nos leva a formular é a de que a eleição de Bolsonaro pode levar a um golpe, diante não apenas das ambições políticas do governante, mas da incapacidade das forças políticas e econômicas no Brasil apoiarem e verem seus representantes diretos eleitos em 2022. Ainda hoje, Marx segue sendo uma referência para a classe trabalhadora de todo o mundo. Em sua obra Magma, O Capital, demonstrou cientificamente, por meio do conceito de mais-valia, a existência da exploração dos patrões sobre os trabalhadores. Suas análises sobre o caráter cíclico das crises do capitalismo e a necessidade histórica da superação desse sistema seguem indispensáveis. A atualidade do pensamento de Marx está em sua natureza crítica, radicalmente crítica, pois é crítica da economia política, crítica do Estado, crítica da ideologia, crítica de todos os aspectos da vida social. Se nesta pandemia nos entristecemos com isolamento social e sentimentos que os entretenimentos individuais e os contatos virtuais são insuficientes para a vida, sentindo a falta da presença e do contato pleno com outras pessoas, Agora, vamos recitar um trecho do livro 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. O 2 de dezembro surpreendeu, como um raio em céu azul, e aos povos em que períodos de depressão, os zilânime, deixam de boa vontade sua apreensão anterior ser afogada pelos que gritam mais alto. Terão talvez se convencido de que já se foi o tempo em que o grasnar dos gansos podia salvar o Capitólio. A Constituição, a Assembleia Nacional, os partidos ginásticos, os republicanos azuis e vermelhos, os heróis da África, o trovão vibrado da tribuna, a cortina de relâmpagos da imprensa diária, toda a literatura, os partidos de renome e os intelectuais de prestígio, o Código Civil e o Código Penal, a Liberté, Igualité, Fraternité e o segundo domingo de maio de 1852.